Olá pessoal, vamos para mais uma aula do nosso canal, tá? Eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e agora nós vamos trabalhar uma paisagem, tá? Vamos trabalhar uma paisagem. Nessa aula eu não só vou ensinar vocês a pintar a paisagem como também vou ensinar toda a parte de composição, beleza? Então, a tela já está queimada, tá? Quem quiser aprender a queimar aí na aula do copo de leite você pode assistir a aula 1, lá está ensinando como fazer a queima Essa tela já está queimada Agora eu vou trabalhar a parte da composição Mas antes de eu começar eu vou pedir para você dar uma curtida aí no vídeo e também se for possível você também fazer um comentário para que o nosso canal continue crescendo Então, eu vou colocar aqui as primeiras cores Essa tinta que eu vou colocar aqui é o amarelo indiano Esse é o amarelo indiano Eu vou colocar aqui um pouquinho de carmin Ou, desculpa, amarelo cadmium Porque eu uso muito amarelo indiano Por isso que eu às vezes termino dizendo amarelo indiano Mas é o amarelo cadmium Agora eu vou usar um pouquinho de azu do verde esmeralda Então, são três cores que eu tenho aí, tá? Eu tenho aí o amarelo cadmium, o carmin e o verde esmeralda Agora eu vou para a parte de composição, tá? Eu vou pegar aqui um pouco do amarelo Vou pegar um pouquinho do vermelho E vou pegar um pouquinho do verde Amarelo, verde e vermelho Poderia ser o azul no lugar do verde Não tem problema não, mas pode ser verde também Fiz aqui essa pequena mistura Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de vermelho Menos ainda de verde Eu venho aqui no líquido O líquido está aqui, ó Que é o diluente Que é esse produto aqui, ó Diluente eco, baixo odor Tá? É esse aqui que eu uso Da marca Cofix Eu derramei um pouco dele aqui dentro E agora eu vou dar uma pequena diluída aqui Deixei a tinta assim, molhadinha Agora eu vou armar aqui nessa tela A lei dos textos, tá? Para a gente trabalhar a balança romana Um lado alto, outro baixo Você vai dividir em três partes Na vertical Que não precisa ser exata Pode ver que não ficou exata Mas não tem problema não, tá? Não precisa ficar 100% Se você quiser fazer bem certinho Pode, mas também Se não puder, não tem problema Aí depois você vai dividir Mas em três partes assim, ó Assim E assim Esses pontos aqui A gente chama de ponto de interesse Tá? Ponto de interesse Esses de baixo São os pontos de maior interesse Tá? Esses de cima tem que ser um pouco mais leve Então a gente vai trabalhar Nossa composição A partir desse formato aqui Então a gente vai ocupar Essa parte aqui E vamos ocupar um pouco Dessa parte aqui Beleza? Então eu vou ter um ponto de interesse aqui E um ponto de interesse aqui Eu vou causar um equilíbrio Jogando os pontos de interesse Invertidos Tá? Eu vou inverter os pontos de interesse Ok? Então vamos lá Eu vou apagar um pouquinho Essas linhas Tá muito forte Eu já expliquei Essa parte de composição Aqui eu tô apagando Com o diluente, tá? Eu tô apagando Pra não ficar muito marcado Nesse ponto de interesse aqui Eu vou desenhar uma casinha Então eu vou fazer aqui Ó Uma linha aqui Ó Uma linha Tá vendo? Eu vou fazer Disso aqui O meu ponto de fuga Tá? Eu vou fazer Desculpa O meu ponto de fuga Não Minha linha do horizonte Então eu vou fazer A casinha Ó Eu vou marcar um ponto De fuga aqui Presta atenção Eu vou deixar o ponto de fuga Aqui nessa esquina E aí eu vou puxar Ó Uma linha pra cá Outra linha pra lá Deixa eu fazer um pouco Mais escurinho Pra vocês visualizarem bem Colocar verde com vermelho E amarelo Verde, vermelho e amarelo Tá? Ó Vou fazer uma linhazinha aqui Estão vendo aí? E o ponto de fuga dela Indo pra lá Só que aqui Presta atenção Tá? Aqui ó Você liga que o ponto de fuga Dela tá indo pra aqui Ó Aqui eu já vou fazer Uma paredezinha menor Então o formato dela Dessa lateral dela Vai ser assim E esse daqui Eu já vou colocar ele Aqui fora Então aqui eu vou colocar Outro ponto de fuga Vou fazer essa casa Na perspectiva Então essa linha aqui É a principal Ó Puxou pra cá Puxou pra cá Aqui ó Aqui ó Perceba que ela tá Exatamente no ponto De interseção Do ponto de interesse Olha aí como é E aqui mais um pedaço Aqui ó Pronto Aí aqui eu vou Fazer uma linhazinha Aqui que eu vou puxar Pra cá E esse daqui Também vai lá pro ponto De interesse É o ponto de fuga Então o formato Dessa casa Vai ser esse daqui Pronto Olha aí Casinha pronta Agora a gente vai colocar Um caminho Tá Um caminho Então o caminho Geralmente Deixa eu colocar aqui Já as portas Lembrando que essa linha De cima das portas Também tem que ir pra lá Olha aí Deixa eu puxar essa parede Um pouco mais pra cá Aqui eu vou já dar uma Limpadinha aqui ó Porque não existe Essas linhas As linhas que é só Pra guia É só vir aqui No diluente Molhar o pincel Limpar o excesso No pano E fazer isso Aí o próprio pincel Ele vai ser Como se fosse Uma borracha Pronto A casa já tá Desenhada Seguindo A perspectiva Agora o caminho Eu vou fazer ele Vindo de cá Mas eu vou fazer ele Vindo pra cá Cruzando Outra coisa Tenta colocar ele Com a linha sinuosa Tá Com a linha sinuosa O que é a linha sinuosa Professor É uma linha que parece Um S Vindo aqui pro canto Aqui eu vou fazer Como se fosse Uma barreirinha Subindo Vindo aí Aqui atrás Vai ter Tipo As árvores Ou O que é o que é Uma linha sinuosa É uma linha que parece E vou fazer ele Então Não O que é Uma linha que parece Agora É Uma linha que parece Pessoal, não assistam apenas Vejam se vocês conseguem fazer junto comigo Para vocês acompanharem o passo a passo Por favor, não fiquem só assistindo Aqui atrás, a gente vai colocar como se fossem as bananeiras Eu vou limpar aqui no pano Para ver se eu consigo já deixar a marca Da bananeira Ali do outro lado Aqui a gente vai colocar como se fossem os panos estendidos Aqui Em perspectiva Com a linha do horizonte A gente vai ter aqui uma cerca E aqui, nesse gramado aqui Aqui a gente vai ter uma árvore Bota a árvore um pouco mais para dentro Essa árvore vai ser um IP Eu vou colocar um IP meio alaranjado Ele não vai sair do quadro Ele vai ficar todo dentro do quadro Aqui, ele vai ocupar esse pedaço aqui E aqui vai ter uma árvore Agora vamos trabalhar um pouco de monocromático aí Para a gente ver se já consegue visualizar bem a paisagem Então eu vou pegar aqui Um pouco de amarelo Um pouco de vermelho E um pouco de verde Eu vou molhar Com essa molhada Eu já vou dar uma trabalhada aqui Vou colocar só um pouquinho de verde Trabalhar aqui só um pouquinho verde Vamos ver se a gente já consegue visualizar bem Essa parte aí da Isso aqui vai ser tudo paisagem Árvores O que a gente vai tentar trabalhar bem nesse quadro É a parte da perspectiva tonal, tá? Eu vou dar um reforço bem legal aqui para vocês Vamos fazer uma aula bem montada para vocês Para vocês aprenderem essa parte de paisagem Que não é tão difícil Beleza? A paisagem realista Ela é um pouquinho mais complicada Mas essas paisagens mais coloridinhas Elas são mais simples Beleza? Pronto Aqui eu já vou Usar um pouquinho do amarelo com vermelho Isso aqui vai ser um IP, tá? Um IP Eu vou decidir a cor do IP Mas provavelmente eu coloque ele amarelo Eu acho o amarelo muito bonito, né? Pode ser que eu faça rosa Eu ainda vou pensar aqui Verde com vermelho Você também pode pensar na possibilidade De colocar um homenzinho aí no caminho Pense nessa possibilidade E trabalhar também um figurativo É um pouco mais alto Eu acho que vai pensar na possibilidade Mas fordi você não vai ser normal É um pouco mais Ainda há um pouco mais Mas você também pode pensar na possibilidade Então eu acho que é só um pouco mais A partir de lá O que vai acontecer O IP vai ficar totalmente dentro do quadro Ele não vai sair do quadro Ele vai ficar todo dentro Beleza? Bom galera, a partir dessa ideia aqui Já dá pra você desenvolver Já dá pra desenvolver Não faz o caminho reto, sempre meio sinuoso Eu não gosto muito daquele caminho reto no meio do quadro Aquele caminho reto no meio do quadro Ele tira totalmente a beleza do quadro A gente vai ir com poucos minutos 14, mas a gente vai encerrar essa primeira parte Se você estiver gostando desse trabalho Esse formato que a gente está trabalhando aí pra vocês Mostrando as misturas Os objetos que a gente está usando Os pincéis, esse é o 6, esse é o 10 E você estiver gostando desse formato Não deixa de curtir galera Nem deixa de fazer um comentário Porque tanto a curtida de vocês Como o comentário Ajuda muito no crescimento desse canal Eu vou continuar fazendo esse trabalho Mas assim, a gente precisa Continuar motivado Vendo o interesse de vocês Tá? Vendo o interesse de vocês aí no trabalho Se vocês não mostram interesse A tendência é eu desanimar E eu não quero desanimar Então se vocês puderem fazer um comentário E se você está sendo beneficiado pelo canal E você quiser ser um patrocinador do canal Aí você diz Alexandre, mas eu não tenho como ajudar com muito Então você pode ajudar com o valor que você quiser Pode ser até um real Dois reais, cinco reais, dez reais, vinte reais Você é que sabe Ok? Ah professor, mas eu não tenho como ser membro do canal Porque eu não tenho cartão Eu não tenho as formas de pagamento Você pode patrocinar o canal Fazendo um pix para o canal Eu vou colocar aí o número do pix Que é o meu whatsapp também Tá? Então se você quiser fazer alguma doação para o canal Se você quiser ser membro Você pode se tornar membro E se você quiser fazer uma doação Pode fazer uma doação Mas não esquece de fazer um comentário Estou sentindo muita falta de comentários Tá bom? Mas eu vou continuar Independente de qualquer coisa Tá certo? Então que Deus abençoe todos nós E vamos em frente Que daqui a alguns dias Chega a próxima aula Que é a aula de Mapeamento das cores Tá bom? Fiquem todos com Deus E até a próxima aula Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau